O segredo é nós ouvir a palavra de Deus e fazer o que Ele manda. O Senhor entregará o Deus inimigo, que lindo, o Senhor entregará o Deus inimigo. A pessoa que foi mão dele, não está dizendo para a Beatriz, eu não preocupei o risco de calar como é que é, digo entrega como é que é, não posso fazer nada por ele, mas Deus pode, está nas mãos de Deus e sei que se é para ele viver, vai viver. Se você ser morto por bandido, vai ser, não adianta, não adianta. Nós temos que entregar para Deus, claro. Legal, Miquel, na mão de Deus ficar preocupado, eu não estou confiando em Deus, claro que não. Se eu estou confiando, estou tranquilo mesmo, sabendo que eu não estou lá, nem sei onde é que ele está, mas sei que o Senhor está em toda parte, está com Deus inimigo. Então, o Senhor vai entregar o Deus inimigo e se levantarão contra os queridos diante de ti, por um caminho, sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. E, por um caminho, a gente diz que Deus me encarou a tua direita, e a minha tua esquerda não terás atingido. E, só nós, confiar em Deus, confiar nele, mas tudo ele para e descansa no Senhor, em 2 versículos 7, em Salmos 34. Descansa no Senhor e espera nele. A fé, o que é a fé? A fé é a certeza e a confiança em Deus, que tudo que ele prometeu, ele fará. E nós temos conhecimento, lei de Gênesis.